O Moro disse que a decisão da ONU, hum, decisão da ONU tá errada, tá errada, a ONU leva o Moro lá, o Moro precisa ser o juiz da ONU também, hum, vai. E o ex-juiz também criticou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Moro divulgou uma nota que diz o seguinte, abre aspas, Pode-se perceber que suas conclusões foram extraídas da decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, da segunda turma da corte, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Considera a decisão do STF um grande erro judiciário e que infelizmente influenciou indevidamente o comitê da ONU. De todo modo, nem mesmo o comitê nega a corrupção na Petrobras ou afirma a inocência de Lula. Vale destacar que a condenação do ex-presidente foi referendada por três instâncias do judiciário e passou pelo crivo de nove magistrados. A desonestidade intelectual do Moro com a devida vênia é uma coisa assombrosa. Mas é assombroso. E o pior é que tem trouxa que cai na conversa, trouxa ou vagabundo? O vagabundo é aquele que sabe que ele está falando uma coisa imprópria, mas que repete e leva adiante. E o trouxa é aquele que não sabe. O tribunal, o comitê não teria, Bob Furuia, como declarar a inocência de Lula, porque o comitê não é um tribunal. O que declara a inocência e a culpa é tribunal. Não é um tribunal. O comitê não estava avaliando se o Lula era inocente ou culpado. O comitê avaliou se os direitos do Lula, como réu, foram respeitados ou não. E os direitos de um réu, não importa quem seja ele, tem de ser respeitados. Para que o julgamento seja justo. Que parte o Moro finge não entender. Ah, o comitê também não disse que não houve corrupção na Petrobras. Mas quem disse que o comitê estava avaliando isso, meu Deus do céu? O comitê não estava avaliando nada disso. Insista-se, o comitê estava avaliando se o devido processo legal foi seguido. Se os direitos de Lula foram respeitados. E não foram. Vossa Excelência perdeu aqui dentro. Vossa Excelência perdeu lá fora. Um amigo se irrita muito quando eu digo Vossa Excelência, Pamoro. Ele falou, confere uma respeitabilidade que a figura pública dele não tem. Obviamente é uma ironia, né? Não é isso? Que o que há de excelência, seja no pensamento, seja no trabalho, seja na gramática de Sérgio Moro. Também na gramática moral. Dizer agora que o Supremo, então é assim. O mundo é assim. Veja só. Até outro dia, e tem uns psicopatas por aí que insistem nisso, quem manda no Supremo é o Gilmar. Gilmar que interfere em tudo. Tá, Bafuri? Eu só tenho um juiz lá. O Gilmar que não manda em todo mundo. Não, os caras falam isso mesmo. O único que desobedece o Gilmar é o Nunes Marques. Fora isso, todo mundo obedece o Gilmar. Até o Mendoza. Novo. Todo mundo obedece o Gilmar. Gilmar é o dono do Supremo. É o rei do Supremo. É o rei do Supremo. Rei do Supremo, manda em tudo, tal e tal. Como ele manda em tudo no Supremo e como o Comitê da ONU se deixa contaminar pelo Supremo, quem é que manda no Comitê de Direitos Humanos da ONU? O Gilmar. É isso. Gente, é isso. Acabou. É isso. Como que a gente nunca pensou nisso antes? Quem é o culpado do Comitê ter tomado essa decisão? Vólio Beni, você só tem uma palavra para acertar. Gilmar. Quem é o culpado do Comitê ter tomado essa decisão? Gilmar. Gilmar. Entendeu? É isso. Deveria haver um limite para a psicopatia dessa gente. Mas não há. Porque, na verdade, não é uma avaliação de natureza jurídica. É uma avaliação política. É o uso da lei, é o Laufer, o uso da lei para perseguição política. Misturado com uma teoria, uma leitura porca do chamado direito penal do inimigo. Que tem um teórico alemão que trata do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, qual é? Existem inimigos do Estado para os quais os direitos fundamentais talvez não devam valer. Por exemplo, o terrorista. O terrorista tem a iminência de uma bomba explodir, um avião, não sei o que, tal. Ele não é um qualquer. Ele é um inimigo do Estado, inimigo da democracia, inimigo... Será que o direito penal, no caso dele, deve ter as mesmas proteções? Enfim, é um debate. Perigoso. Perigoso. Mas se pode fazê-lo de maneira honesta. Agora, quando você está discutindo corrupção, não sei o que, vamos usar direito penal do inimigo com o Laufer, vamos transformar o processo penal numa eliminação do inimigo? Não, né? Não, claro que não. E nem pode. Perdeu! Playboy. Quando eu falo playboy no Moro, eu lembro daqueles... Bom, enfim. Mas perdeu. Perdeu. Conforme-se.